Amor Amor Por amor de sinceramente É que eu sofro tanto assim Amor 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 Seu amor eu queria para mim Por amor de sinceramente É que eu sofro tanto assim Não revelo meu amor a ninguém nenhum soquinho Nunca tive amizade reservando meu carinho O dia vai correndo Eu vejo anoitecer Espero te sorrindo És o meu amor 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 Seu amor eu queria para mim Por amor de sinceramente É que eu sofro tanto assim Amor 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 Seu amor eu queria para mim Por amor de sinceramente É que eu sofro tanto assim Queria que vieses Queria que vieses visitar o meu ranchinho Revelar o meu pedido Para gozar o meu carinho Carinho reservado Carinho de valor Beijinho açucarado para o teu amor 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 Seu amor eu queria para mim Por amor Por amor de sinceramente É que eu sofro tanto assim Amor A Amor 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 Obrigado.